Gente, nós já fiz quantas rodadas que a gente já fez? Falta só os dois ali agora. A gente já fez várias rodadas de bingo. O Israel vai ter que lavar a louça duas vezes, o Victor vai ter que lavar hoje. E agora estão decidindo quem vai lavar a louça. Só falta o Israel ter que lavar três vezes. Eu tenho três chances. Quem fez bingo? Vai ter que lavar três vezes. Se você quiser voltar comigo, vai lavar a louça. Foi junto. Você é um egoísta. Ele joga estrema. Agora vamos fazer o seguinte. Vocês não queriam. Eu queria. Se vocês quiserem a carona, em Nova York vocês deveriam me ajudar. Eu não vi. Vocês que a gente vai lavar o bingo fora. Eu quero que quem vai lavar a louça três vezes. O meu, eu quero que tudo isso. Tudo dia do dia. Eles estavam conseguindo outras aqui. Eles estavam fazendo. Mas tá assim. Tá louco, não quer isso. Uuuuuh. Mas que é isso? Tá louco, não quer aqui né? Não, vamos comer disso. Vamos comer disso. Vamos comer disso. Olha que coisa fofa. Eu lavo café da manhã de domingo. Sem brincar. Ah, caralho. Vou comer um pedaço de bolo. Linda né? Não cabe nada. Tem que ver ela não caga debaixo da cama. Tem que ver essa carinha aqui ó. Ela não caga debaixo da cama. Péssima que ele tem que tomar domingo ó. É de madrugar, assistindo vídeo no WhatsApp. Eu vou ver o negócio pro app dela. Já gosta com o Victor lá vai gente. A maioria do Victor lá vai gente. A maioria do Victor lá vai. A maioria do Victor lá vai. A maioria do Victor lá vai. A sobremesa hoje é uva. É lógico. Coloca a uva na mesa. A uva lá ó. Pode pegar tem. Coloca a uva na mesa aí. Pra todo mundo comer. Aqui ó a sobremesa. Pode ser. E ela vai pra morder mesmo. Não tá até bem na água. Eu senti. Eu senti que você ia ficar assim. Então eu falei pra você. Vamos fazer pra todo mundo participar. Não. Não. Vamos nessa hora. Não. Vamos ver o que tu falou. Isso não vai. Ah. Aquela pistola. Os dois. Explodiu. Estava vazando o gás. Estava vazando o que? Derreteu? Você deixou em cima? É. Estava em cima. Parabéns. Sempre é o Victor né. Sempre é o Victor. Sempre é o Victor. Ó o Victor. Tem tanta coisa aqui pra trás filhinho. É. Mas aqui é mamão com açúcar que ele tá fazendo. É. Hoje é o dia do Victor lavar a louça. Tinha um landau. Perdeu no... No bingo aí ó. Falei muito. Falei muito. Falei muito. Ah. Só essa mixaria ele tem. Tá praticamente limpo. É. Olha que cena mais linda. Olha. Aí ela começou agora. Em casa isso aqui é raritório de ver isso aqui ó. O dia já começou aqui. Sábado. Olha quem tá aqui já comendo sapatos. E olha quem tá aqui cumprindo a tarefa dele de lavar a louça. Ele lavou tudo isso aqui ó. Olha lá. Não. Porque minha mãe já lavou ali dentro. Não vai treinar não. O Israel tem que treinar pra casar. Eu tô treinando dentro. É o seguinte. É a maneira que... De casar com ele... Tem sorte. Com ele aqui vai ser um... Pra lavar a louça. Tem sorte. Pode casar. Pode casar. Pode casar aqui ó. Pode casar que ele lava a louça. A louça tá garantida pessoal. Fazer o café da manhã eu lavo a louça. A dona Vânia só na internet. Fazendo compras. Só fazendo as compras. Agora eu preciso achar uma com o Marcos. Essa daqui é igualzinho não. Igualzinho não. Igualzinho do... Do Victor. As irmãzinhas aí ó. Que gracinha assim. Que gentilha. Vem aqui pra eu passar a mão no cê. Um minutinho. Outro lado tem um chifre. Um chifre enrolando. Que bacana tesouras dele. Elas não tem leite não. Essa daqui tá com os peito vazio mesmo. Tu achas que essa raça aqui é pra corte. Deixa que foram ordenhadas também. Música 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 Eu sei, tinha um galo branco Que aquele galinho Música Música Você é muito esperto! Esse bode aqui é mais inofensivo, né? Ô meu Fábio! Deixa eu ver aí a cabeça do bode Nossa, que bodão esse! Olha só! Grande, né? Olha as galinhas! Vem aqui pra passar a mão de você! Veja aquela galinha na cabeça de... Ali as galinhas! Olha aquelas galinhas que tem... Olha só o olho dele, mano! Coisa estranha, né? Olha essas galinhas, Voninha! Olha a minha câmera! Que legal! Nunca tinha visto! Galinha desse jeito! Esse cabelo de pompom! Que legal! Diferente! E eu nunca tinha visto o olho do bode de perto, olha! Diferentão o olho dele! Esse que recém chegou aqui, né? Tá pertinho, hein, queridinho! Já dei dois pra ela, né? Tchau! 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 Vamos pra cima. Nossa! Já começou! Olha a noite do fundi, gente, aqui. Eu queria passar por algum lugar aqui. Foi mal pra que esse lugar não caiu. Não, eu vou ficar lá. Não, eu vou ficar lá mais perto que caiu. O cachorro? De frente, mano. Olha só. A petuca tá na frente? Não, ela tá aqui. Quem deu pra ver? Imagina. É a maior tempestade de neve. A gente voltando pra casa, começou a nevar. Tchau. Tchau.